Tudo que você falava Tudo que você dizia, pois eu confiava Você me iludiu de um tal jeito, não podia me sair Pra depois me enganar e depois me deixar jogado por aí Ô mulher traiçoeira Ô mulher traiçoeira Ô mulher traiçoeira Fez da minha vida uma brincadeira Ô mulher traiçoeira Ô mulher traiçoeira Ô mulher traiçoeira Fez da minha vida uma brincadeira É, pode brincar com meu coração Mas depois irá se arrepender Você não sabe a minha opinião Aqui faz e aqui mesmo se paga Você vai me pagar Vai me pedir perdão Mas eu não vou te perdoar Oh mulher traiçoeira Oh mulher traiçoeira Oh mulher traiçoeira Oh mulher traiçoeira Fez da minha vida uma brincadeira Oh mulher traiçoeira Ô mulher traiçoeira Ô mulher traiçoeira Feita a minha vida uma brincadeira Tudo que você falava Eu acreditava Tudo que você dizia Pois eu confiava Você me iludiu de um tal jeito Não pude me sair Pra depois me enganar E depois me deixar jogado por aí Ô mulher traiçoeira Ô mulher traiçoeira Ô mulher traiçoeira Feita a minha vida uma brincadeira Ô mulher traiçoeira Ô mulher traiçoeira Ô mulher traiçoeira Feita a minha vida uma brincadeira Ô mulher traiçoeira Ô mulher traiçoeira Ô mulher traiçoeira Feita a minha vida uma brincadeira Ô mulher traiçoeira Ô mulher traiçoeira Ô mulher traiçoeira Feita a minha vida uma brincadeira Ô mulher traiçoeira O melhor Meu amigo caminhoneiro Você conhece o Brasil inteiro A sua casa é o seu caminhão Você roda noite e dia Tão distante da sua família Sabeu o céu e o estradão Meu amigo caminhoneiro Você conhece o Brasil inteiro A sua casa é o seu caminhão Você roda noite e dia Tão distante da sua família Sabeu o céu e o estradão Quando se aproxima a noite A saudade vai encostando Se lembra da sua amada Que tão distante ela vai ficando Quando vem a madrugada Você aperta o acelerador Se lembra da sua cama Na quintura do motor Reduzia a velocidade Pra ver se chega em uma cidade Pra tomar umas e outras Pra ver se rebate a saudade Quando chega no ponto final Descarrega o seu caminhão E torna a carregar de novo Pra seguir a mesma direção Caminhoneiro Caminhoneiro Vá em frente que Deus te acompanha Por esse mundão brasileiro Caminhoneiro Caminhoneiro Vá em frente que Deus te acompanha Nesse mundão brasileiro Música Música Reduzia a velocidade Pra ver se chega em uma cidade Pra tomar uma cidade Pra tomar uma cidade Pra tomar uma cidade Pra ver se rebate a saudade Quando chega no ponto final Descarrega o seu caminhão Música E torna a carregar de novo E torna a carregar de novo Pra seguir a mesma direção Caminhoneiro 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 Música Vá em frente que Deus te acompanha Por esse mundão brasileiro Música Antes de metade que Deus te acompanha Música 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 Eu não fiz nada com ela, não briguei com ela, parece um castigo Ela não gosta de mim, não olha pra mim, não fala comigo Eu não fiz nada com ela, não briguei com ela, parece um castigo Eu faço tudo por ela, mas ela só quer me devorar Cresce o desespero, me lingo nos olha e começo a chorar Choro, 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 eu choro por ela Papai do céu já sabe, que eu não vivo sem ela Choro, 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 minha vida é chorar É muito triste viver nesse mundo sem ter quem amar Choro, 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 eu choro por ela Papai do céu já sabe, que eu não vivo sem ela Choro, 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 minha vida é chorar É muito triste viver nesse mundo sem ter quem amar Ela não gosta de mim, não olha pra mim, não fala comigo Eu não fiz nada com ela, não briguei com ela, parece um castigo Ela não gosta de mim, não olha pra mim, não fala comigo Eu não fiz nada com ela, não briguei com ela, parece um castigo Eu faço tudo por ela, mas ela só quer me devorar Cresce o desespero, me lingo nos olha e começo a chorar Choro, 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 eu choro por ela Papai do céu já sabe, papai do céu já sabe Papai do céu já sabe, que eu não vivo sem ela Choro, 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 minha vida é chorar É muito triste viver nesse mundo sem ter quem amar Choro, 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 eu choro por ela Papai do céu já sabe, que eu não vivo sem ela Hoje estou apaixonado, minha mulher foi embora Eu não gosto nem de lembrar, porque meus olhos choram Hoje estou apaixonado, minha mulher foi embora Eu não gosto nem de lembrar, porque meus olhos choram Tanta boa que eu tinha ela, ela aprontou uma comigo Deu no pé e fui embora, com um dos meus maior amigos Se alguém me encontrar pela rua, caído no chão Não me ajunte não, deixa eu matar minha paixão Garçom, traga mais uma Eu hoje vou me embriagar Se eu ficar te devendo Mas amanhã cedo eu vem te pagar Completa essa mesa de tudo Chega pra cá, mulherada Se o garçom não confia em mim Hoje cedo ele cai na porrada Do jeito que eu estou aqui Apaixonado por aquela mulher Tô enfrentando até a morte Se eu tô aqui pra o que der e vier Se alguém me encontrar pela rua caído no chão Não me ajunte não, deixa eu matar minha paixão Garçom, traga mais uma, que eu hoje vou me embriagar Se eu ficar te devendo, mas amanhã cedo eu venho te pagar Completa essa missa de tudo e chega pra cá mulherada Se o garçom não confia em mim, hoje sem ele cai na porrada Do jeito que eu estou aqui, apaixonado por aquela mulher Tô enfrentando até a morte Se eu tô aqui pra o que der e vier José Maria, o rei dos apaixonados Meu bem, bem, bem Eu estou apaixonado e vim envenenado Doidinho por você Meu bem, bem, bem Eu quero você Eu estou apaixonado e vim envenenado Doidinho por você Será que você não entende Não compreende Não presta atenção Eu quero fazer uma morada No fundo do seu coração Quando chega a noite Fico tão triste pensando em você E não durmo um só momento Minha vida é um tormento Choro por você E você não vem E você não vem E você não vem Eu não posso viver Sem você, meu bem Sem você, meu bem Ou melhor Prega Prega Meu bem, bem, bem Eu quero você Eu estou apaixonado e vim envenenado Doidinho por você Meu bem, bem, bem Eu quero você Eu estou apaixonado e vim envenenado Doidinho por você Será que você não entende Não compreende Não presta atenção Eu quero fazer uma morada No fundo do seu coração Quando chega a noite Fico tão triste pensando em você E não durmo um só momento Minha vida é um tormento Choro por você E você não vem E você não vem Eu não posso viver Sem você, meu bem E você não vem E você não vem Eu não posso viver Sem você, meu bem E você não vem E você não vem Eu não posso viver Sem você, meu bem E você não vê Quanto tempo faz que eu não te vejo Quanto tempo faz que eu te desejo A vontade de abraçar seu corpo e beijar sua boca E dizer que eu ainda te amo E matar esta saudade louca Mas a mágoa que eu sinto é grande dentro do meu peito Se meu amor não voltar mais pra mim eu não vou ter mais jeito Pois é triste a pessoa que ama e não tem amor É igual uma planta sem folha, sem frutos, sem flor Oh meu bem, venha correndo que eu estou sozinho Preciso tanto desse seu beijo e do seu carinho Tenha pena de um jovem jogado na solidão E por favor, venha aliviar o meu coração José Maria, rei dos apaixonados Mas a mágoa que eu sinto é grande dentro do meu peito Se meu amor não voltar mais pra mim eu não vou ter mais jeito Pois é triste a pessoa que ama e não tem amor É igual uma planta sem folha, sem frutos, sem flor Oh meu bem, venha correndo que eu estou sozinho Preciso tanto desse seu beijo e do seu carinho Preciso tanto desse seu beijo e do seu carinho Seu carinho Pois é triste a pessoa que ama e não tem amor É igual uma planta sem folha, sem frutos, sem flor J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Braga Vitória e Senado Porto de Mó e Segurupá Almeri e Monte Dourado Anjal do Jari e Macapá Vitória e Senado, Outro de Móis e Curupá Almerim e Monte Dourado, Anjal do Jari e Macapá Iafoque e Calçoene, Santana e Amapá Setival do Açaí e das gatas bonitas que tem por aí São Sebastião da Boa Vista, Santa Maria do Pará Município de Ponta de Pedra, Afuá e Cameta Prainha e Monte Alegre e Urueira do Pará Santarita e Tuba, Altamira e Marabá Castanhal e Barca Arena E a matriz é Belém do Pará Vitória e Senado, Outro de Móis e Curupá Almerim e Monte Dourado, Anjal do Jari e Macapá Vitória e Senado, Outro de Móis e Curupá Almerim e Monte Dourado, Anjal do Jari e Macapá Iafoque e Calçoene, Santana e Amapá Festival do Açaí e das gatas bonitas que tem por aí São Sebastião da Boa Vista, Santa Maria do Pará Município de Ponta de Pedra, Afuá e Cameta Prainha e Monte Alegre e Urueira do Pará Santarita e Tuba, Altamira e Marabá Castanhal e Barca Arena E a matriz é Belém do Pará Tchau, 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 tchau Eu só gosto de mulher das pernas grossas Mulher das pernas finas eu mesmo não gosto não Eu gosto de mulher reboculosa Bonita e cheirosa e que tem o bumbuzão Eu só gosto de mulher das pernas grossas Mulher das pernas finas eu mesmo não gosto não Eu gosto de mulher reboculosa Bonita e cheirosa e que tem o bumbuzão Gosto de ver mulher de short De casa de instante fica uma gatinha Eu gosto de vê-las de sustião Mas o que eu gosto mais então é de vê-las sem calcinha Quando eu passo na rua da cidade Aumenta a energia, reduz a felicidade Sinta alegria no fundo do coração Porque só me animo como lé do bumbuzão Eu só gosto de mulher das pernas grossas Mulher das pernas finas eu mesmo não gosto não Eu gosto de mulher reboculosa Bonita e cheirosa e que tem o bumbuzão Eu só gosto de mulher das pernas grossas Mulher das pernas finas eu mesmo não gosto não Eu gosto de mulher reboculosa Bonita e cheirosa e que tem o bumbuzão Gosto de ver mulher de short De casa de instante fica uma gatinha Eu gosto de vê-las de sustião Mas o que eu gosto mais então é de vê-las sem calcinha Quando eu passo na rua da cidade Aumenta a energia, reduz a felicidade Sinta alegria no fundo do coração Porque só me animo como lé do bumbuzão Aumenta a energia, reduz a felicidade Não sei quem foi, quero saber quem é Qual foi o pé de pano que levou minha mulher Não sei quem foi, quero saber quem é Qual foi o pé de pano que levou minha mulher Era tão boazinha, faz vergonha até contar Eu nem pedia a ela, ela corria pra me dar Depois de muito tempo começou a me insuminar Quando eu passava a mão ela começava a xingar Tá danado, tá tarado Eu só quero tá com esse diabo enfiado Tá danado, tá tarado Eu só quero tá com esse troço levantado Tá danado, tá tarado Eu só quero tá com esse bicho empinado Tá danado, tá tarado Vem de novo eu bato nesse de cansado Não sei quem foi, quero saber quem é Qual foi o pé de pano que levou minha mulher Não sei quem foi, quero saber quem é Qual foi o pé de pano que levou minha mulher Era tão boazinha, faz vergonha até contar Eu nem pedia a ela, ela corria pra me dar Depois de muito tempo começou a me insuminar Quando eu passava a mão ela começava a xingar Tá danado, tá tarado Eu só quero tá com esse diabo enfiado Tá danado, tá tarado Eu só quero tá com esse troço levantado Tá danado, tá tarado Eu só quero tá com esse bicho empinado Tá danado, tá tarado Vem de novo eu bato nesse de cansado Tá danado, tá tarado Eu só quero tá com esse diabo enfiado Tá danado, tá tarado Eu só quero tá com esse troço levantado Tá danado, tá tarado Vem de novo eu bato nesse de cansado Tá danado, tá tarado Eu só quero tá com esse diabo enfiado Tá danado, tá tarado Eu só quero tá com esse diabo enfiado Tá danado, tá tarado Eu só quero tá com esse diabo enfiado Tosei a estrada do norte E segui na estrada do sul Subi no serra, descendo montanha No meu caminhão azul Tosei a estrada do norte E segui na estrada do sul Subi no serra, descendo montanha No meu caminhão azul Com uma saudade de casa Lembrando do meu grande amor Ela viaja no meu pensamento Por onde eu vou Ela deixou o nome dela Ela deixou o nome dela escrito No para-brisa do meu caminhão Quando eu me lembro dela Sinto um remorso no meu coração Taco o pé no acelerador Pra velocidade aumentar Me bate uma saudade dela E começo a chorar Ah, meu bem Você mora no meu coração E mais ninguém Ah, meu bem Você mora no meu coração E mais ninguém Música Música Vem a estrada do norte E segui na estrada do sul Subindo serra, descendo montanha O meu caminhão azul Usei a estrada do norte E segui na estrada do sul Subindo serra, descendo montanha O meu caminhão azul Com uma saudade de casa Lembrando do meu grande amor Ela viaja no meu pensamento Por onde eu vou Ela deixou o nome dela escrito No parabrisa do meu caminhão Quando eu me lembro dela Sinto um remorso no meu coração Tago o pé no acelerador Pra velocidade aumentar E bate uma solta de pele E começo a chorar Ah, meu bem Você mora no meu coração E mais ninguém Ah, meu bem Você mora no meu coração E mais ninguém O que você mora no meu coração Você mora no meu coração E mais ninguém Você mora no meu coração Quando você olha pra horizonte E vem surgindo uma luz Vá correndo ao encontro dela Porque é o Cristo Jesus Quando você olha pra horizonte E vem surgindo uma luz Vá correndo ao encontro dela Porque é o Cristo Jesus Vem salvar a humanidade Que aqui ele deixou O homem que só construiu paz O homem que só fez a um Desse orastro de santidade Por aonde ele passou Ele é o rei do rei Ele é Jesus de Nazaré Transforma água em vinho Faz tudo o que ele quiser Abriu as águas do mar vermelho Pra os apóstolos passar de pé Esse é Jesus de Nazaré Ele faz a luta branda Faz a luta e desce em caminhar Esse é Jesus de Nazaré Esse é Jesus de Nazaré Ele faz a luta branda Faz a luta e desce em caminhar Quando você olha pra horizonte E vem surgindo uma luz Vai correndo ao encontro dela Porque é o Cristo Jesus Quando você olha pra horizonte E vem surgindo uma luz Vai correndo ao encontro dela Porque é o Cristo Jesus Vem salvar a humanidade E aqui ele deixou O homem que só construiu paz O homem que só fez amor Desse orastro de santidade Por aonde ele passou Ele é o rei do rei Ele é Jesus de Nazaré Transforma água em vinho Faz tudo o que ele quiser Abriu as águas do mar vermelho Pra os apóstolos passar de pé Esse é Jesus de Nazaré Ele faz a luta branda Faz a luta e desce em caminhar Transforma água em vinho Esse é Jesus de Nazaré Ele faz a luta branda Faz a luta e desce em caminhar Transforma água em vinho E o sucesso que todo mundo dança Eu vou ficar com a boa música A best music Você é Ei, 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 DJ Você é Você é Come on Se você quiser, vou te fazer um carinho Vou beijar a tua boca e devagarinho Vou pegar as tuas mãos e vou bater pra mim Você vai se apaixonar e vai entrar na minha Minha vida é muito boa, você pode ter Tem um sabor de saudade, eu tô guardando pra você Menina bonitinha, blu doido azul Queria entregar meu amor, tô de prato Menina bonitinha, blu doido azul Queria entregar meu amor, tô de prato Se você quiser, vou te fazer um carinho Vou beijar a tua boca e devagarinho Vou pegar as tuas mãos e vou bater palminha Você vai se apaixonar e vai entrar na minha Minha vida é muito boa, você pode crer Tem um sabor de saudade, eu tô guardando pra você Menina bonitinha, blu doido azul Queria entregar meu amor, tô de prato Menina bonitinha, blu doido azul Queria entregar meu amor, tô de prato Se você quiser, vou te fazer um carinho Vou beijar a tua boca e devagarinho Vou pegar as tuas mãos e vou bater palminha Você vai se apaixonar e vai entrar na minha Minha vida é muito boa, você pode crer Tem um sabor de saudade, eu tô guardando pra você Menina bonitinha, blu doido azul Queria entregar meu amor, tô de prato Menina bonitinha, blu doido azul Queria entregar meu amor, tô de prato Se você quiser, vou te fazer um carinho Vou beijar a tua boca e devagarinho Vou pegar as tuas mãos e vou bater palminha Você vai se apaixonar e vai entrar na minha Minha vida é muito boa, você pode crer Tem um sabor de saudade, eu tô guardando pra você Uh, 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 uh Tchau, tchau.